O que é isso? Tô com medo! Camisou! Eu não comi 3 dias para ter bastante espaço aqui para Minas Gerais Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Russinha que estuda português e como vocês sabem, eu tenho uma caixa mágica chamada Caixa Postal e alguns meus seguidores maravilhosos decidiram que eu sou atleta de verdade e mandaram para mim e-mail, Olga, tenho uma caixa de 3kg na caixa postal para você, vai e pega! Vem! Vem muito! Não consegui! É pesadão! Caramba, mas como? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Oh Minas Gerais! Eu não acreditei no início que a caixa vai ser tão gigante e com tanta coisa abri ontem porque de cima estava o queijo e queijo deveria botar na geladeira na hora por isso eu já abri a caixa mas parece que embaixo de queijo ainda tem um monte de coisa e parece que não só da Minas Gerais mas muita comida específica brasileira doces e não só doces que eu vou provar agora mesmo e vamos ver se todas elas são gostosas eu quero mostrar para vocês ao menos um pouquinho das riquezas naturais brasileiras ainda bem que eu não comi 3 últimos dias fica aqui só não cai só faltou dar uma olhada se você já se inscreveu no canal você com certeza pode caprichar no like e já bora começar porque eu de verdade estou com fome eu estou com fome das doçuras das gostosuras das delícias brasileiras bora começar tá eu não sei de que a gente vai começar eu acho que vou botar chega não quebrei não deixar a caixa aqui que pesada essa vida quando tem tanta comida boa lógico tem que começar com coisas salgadas é claro queijinho eu sei que é Minas Gerais é mundo dos queijos é sempre uma maravilha tem várias queijos queijo canastra eu já conheço o nome e aqui tem queijo minas artesanal minirim não faço a menor ideia o que é tranquilo, tranquilo acho que suja deveria lavar mas não tenho tempo vamos gravar esse tipo de queijo eu acho que eu não conheço micro região de Araxá indústria brasileira aplausos para a indústria brasileira eu já quero provar esse queijo porque estou curiosa sobre o sabor fala pra mim quantos gramos tem aqui acho que mais do que um quilo um quilo mesmo não funciona precisa outra faca eu juro a gente não tem embalagem assim na Rússia por isso pra mim um pouco complicado entender no início como abrir mas talvez dá pra abrir assim né já dá pra comer tem cheiro de queijo forte de queijo como se chama isso? antigo maduro talvez maduro maduro é a palavra certa oba ai queria que fosse lindo mas não mas normal ainda lindo né bora descobrir o que que é minirim oh 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 ele é muito forte galera não tem nada a ver com queijo canastra eu lembro que canastra foi oh 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 ah ele foi leve normal cara neutro esse tem muita personalidade tem sabor daqueles queijos nobres queijo que as pessoas comem nos eventos bebendo vinho tudo chique gourmet nutella ele não é aquele queijo que você joga pra boca só passeando não ele tipo é um queijo nobre é tem sabor bem forte e marcante esse é legal pra servir pra alguns eventos que sabe sai queria pedaço lindo hum não é um queijo pra café da manhã é um queijo pra noite com alguma bebidinha interessante gostei não conhecia que tenha os queijos assim também na minas gerais eu só conhecia os queijos frescos e mais leves que dá pra comer pra café da manhã muito obrigada muito 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 obrigada o resto parece que é basicamente doces eu não sei eu vou pegar a primeira coisa que sai e a gente vai ver o que é é pé de moleque eu amo eu pravei já uma vez porque tem pé de moleque tem pé de moça e eles são diferentes quem criou o nome pé de moleque fala nos comentários quando eu penso nessa comida eu tô tentando não pensar no significado literal o que significa literalmente vamos provar como é esse pé de moleque assim bora o minas gerais hum esse pé de moleque se chama trem bom e aqui tem trem literalmente é muita minas gerais né galera isso amém hum mas isso é muito bom hum eu gostaria de comer mais mas a gente tem ainda 10 quilos de comida tudo isso eu quero provar tudo pouco a pouco ao menos por uma colher pedaço e depois tipo falar o que eu mais amei o que foi mais legal e o que eu não gastei vamos pro próximo porque eu tenho mais geleia de frutas geleia de frutas não é marmelada na rússia tem muita marmelada galera gosta aparência e parecida mas com certeza no brasil é diferente no brasil sempre tudo é diferente você acha que você já viu você já aprovou mas não hum não é marmelada no mesmo tempo eu não sei o que é exatamente marmelada no brasil quando eu falo marmelada eu penso em marmelada que na rússia a gente chama marmelada essa é mais mastigadinha tipo geleia é mais grossa e menos doce isso eu gosto mais uma ótimo petisco vou petiscar eu gosto de petiscar as coisas quando eu estou escrevendo roteio para os vídeos preparando alguma coisa para você concentrar e acalmar então para mim melhor coisa se não é muita doce já como eu vou atacar bem forte esse foi muito bom é próxima coisa ai essa que isso não sei explica que isso doce sortido cristalizado é tipo frutas cristalizadas mas quais frutas só esses caras tem forma de figo esse tem cor de abóbora esse tem cor de qualquer coisa inclusive sabão e esse é tem cor de gaiaba mas não sei se é gaiaba bora provar avaliar eu não sou muito fã das frutas cristalizadas na rússia generalmente eu não como mas eu ainda não conheço frutas cristalizadas no brasil tenho certeza que isso é frutas cristalizadas por isso vamos ver ainda vamos ver morder ou cortar é muito macio é uma figa inteira eu estou passada chocada parece uma pera pequena mas talvez é figa porque tem esses sementes de figa por dentro eu não sei se vocês já provaram mas parece muito lindo olha você literalmente pode ver sementes por dentro ah camisou jesus cristo bom que não na cabeça né vamos provar não isso não é igual frutas cristalizadas é outra coisa é fruta inteira dentro tem menos açúcar e você ainda sente sabor de fruta nossa que coisa interessante como vocês cristalizaram uma figa inteira quanto açúcar precisa figa eu gostei muito agora é essa cara aqui é açúcar puro só dentro tem um pouquinho de doce que tem cheiro de abóbora mas muito mais açúcar menos fruta figa eu gastei mais essa é branca não tem cheiro de nada porque meus maus tem cheiro de queijo pra copeta por isso não consigo entender outros cheiros e sabores esse cheiro de queijo é muito forte não entendi não é coco não agora me fala nos comentários o que é que é isso não eu só sinto açúcar não sei se tem fruta na verdade deve ter mas eu não sei qual e essa última muito mais macio tem menos casca não tem cheiro de nada é goiabada é goiabada é goiabada é goiabada é goiabada eu sabia humm é uma goiabada boa isso eu gastei isso foi muito bom então eu daria primeiro lugar pra figo segundo pra goiabada e terceiro pra esses dois outros porque eles tem mais açúcar menos fruta eu sou aqui por causa das frutas no Brasil assim os blogueiros limpam a mesa é na verdade depois de gravar sal o chão inteiro tem que lavar gente aqui tem ainda novas garrafas como se chama isso 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 novas garrafas esse é um vidro de eu não sei eu não sei figo em calda falando do figo tem ainda figo em calda vamos ver outros vidros que tem doce de pingo cremoso que isso eu só conhecia doce de leite pingo não é cachaça tipo pinga pingo é tipo doce de leite mas não é doce de leite né mais uma cocada morena cocada eu sou pra ver quando foi na Bahia nas eu não sei nas formas assim as pessoas vendem lá então isso é absolutamente outra coisa do que eu conhecia antes e mais uma ameixinha de queijo em calda como assim? to entendendo nada é queijo é ameixa é doce e tem ainda calda quem sabe o que que é sabe me explicar doces brasileiros são absolutamente únicos tudo isso eu nunca vi fora nunca vi nos outros países e ainda pior mesmo vendo eu nunca consigo entender o que que é pronto esses são todos os vidros que tem eu mais ou menos imagino como vai ser figo em calda o que que é doce de pingo eu quero saber cocada marana seria interessante pra provar mas coisa mais misteriosa dessa mesa é doce ameixinha de queijo em calda nunca nem vi e na imagem aqui tem ovos com queijo não sei se tem ameixa dentro eu to morrendo da curiosidade e vamos abrir isso não 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 será que vai ajudar? não ajudou e como abrir? acho que deu saiu um pouco de ar cheiro ruim cheiro de leite que morreu sabe quando você se você o leite é bom e ele morre depois aparece em cima aparece eu não sei como se chama no brasil o leite faz isso e lá embaixo tem uma aguinha isso é essa água nossa eu tava pensando que vai ser igual caldo quando você comprar uma fruta de conserva mas não esse é cheiro de ah não sei é sólido peraí e como retirar isso? oh consegui gente to com medo cheiro não é bom não sei se é doce ou salgado socorro vou preparar a aguinha quem já comeu também fala nos comentários vamos Olga vamos a gente já provou tanta coisa e só por causa do cheiro não é fácil sabe começar bora que isso? que coisa inexplicável eu não faço a menor ideia como eu vou falar pra vocês agora o que eu to comendo mas é bom hum não é uma coisa de bicho de sete cabeças hashtag graças a Deus é um doce de queijo tipo conhece aquele cheesecake bolo americano isso não tem nada a ver é diferente mas também um doce feito de queijo gente é isso alguém já comeu alguém sabe o que que é eita caindo no chão é uma coisa absolutamente exótica algo que você não come no dia a dia e você não acha simplesmente nas lojas do seu restaurante sabor é diferente de tudo mas é bom interessante é muito legal e essa cocada morena tá me olhando ela tá de olho em mim sabe por quê? porque eu quero saber o que que é parece que é doce de leite mas não fala nada sobre doce de leite nossa não dá não dá que não vai dar é que é bodybuilder abre tec 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 tem cara de doce de leite como coco bora provar é doce de leite como coco mas doce de leite muito leve esse doce de leite mais líquido menos doce com mais foco para coco e coco queimado com doce de leite oh poxa vida uai que é bom tem que parar ainda tem comida deu deu com noche a gente se encontra de noite outras coisas que atraíram a atenção na caixa é por exemplo isso bala no coco no coco no coco escrito juntos então não sei se é errado ou se chama mesmo assim bora descobrir o que que é bala no coco é macia igual uma coisa de caramelo alguma coisa assim gente esse é o muito é assim quem já comeu como comer é é é não o que eu esperava olha aqui não sei na rússia a gente chama isso nougat a parte branca que as vezes tem dentro do chocolate ela é parecida mas não é a mesma coisa e é muito boa hummm manda mais isso eu amei nota 10 primeiro lugar eu ainda não acabei a caixa tinha tanta coisa boa mas isso eu pensei que bala de coco é agora aquela coisa hum sólida que você tipo faz crum 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 crocante mas essa talvez não é a mesma coisa e ela é macia igual chiclete que coisa boa açúcar, glucose de milho, ovo e coco só quatro ingredientes olha que bom onde comprar mais? me fala nos comentários isso foi muito legal caramba isso foi muito bom isso superou todas as expectativas o que? temos mais rapadura com amêndoas é muito sólido e ainda protegido assim caramba mas isso é pra comer mesmo com dentes vocês tem certeza que meus dentes vai aguentar? iiiiish Maria to com medo pelos meus dentes rapadura com amendoim oh cheiro de amendoim eu to abrindo todas essas coisas na frente de microfone mesmo talvez o vídeo virou o máximo e erro sem querer né a pergunta que não quero calar como sempre e como comer isso porque parece que eu to segurando um tijolo na minha mão e se vocês vão me falar que ah morder mesmo assim não acredito ainda dá pra morder um pouco de canto assim que doce nossa uuuhuuhu amendoim ta ajudando a minha a minha a minha amaciando mas mesmo assim é tipo 3 vezes mais doce do que doce de leite a rapadura é sempre assim eu não sabia não sei como funciona como você cortar ah ah tudo quebrado tudo quebrado tudo errado nossa gente mas isso é muito doce é bom mas é tão doce uuuh aaaah eu não aguento de tanta doçura eu não sei se a rapadura é sempre assim mas essa é mais mais doce do que açúcar uuuh desse nível de doçura é é muito pra mim outra coisa aqui na caixa tem alguma coisa aqui bala de tamarindo é fruta eu lembro essa palavra esse nome eu acho que já ouvi só não lembro mais nada vamos descobrir como são as balas de tamarindo eu já não sei o que esperar uma coisa super doce outra super macio outra super sólida outra salgada outra leite estragado não dá pra entender nada sobremesa brasileira você pensa gringo que você já sabe as coisas depois vem rapadura na sua vida essa é sólida não dá pra morder é tipo eu não sei como funciona mas isso se chama bala isso se chama bala mas isso é tipo igual chiclete está derretendo na boca e desaparecendo essa ela é e ela é muito boa ela é levamente azadinha levamente doce super boa e coisa que eu mais gostei de todos os produtos que já provei estou provando é que a validade é muito curta essas balinhas tem validade só seis meses várias outras coisas eu vi três meses quatro meses tipo feito pra comer já isso também eu apoio gosto muito é isso muito mais saudável é legal só vai levar um tempão até eu vou acabar com essa bala peraí eu volto pra você depois do lado assim eu percebi que lá dentro da caixa tem uma coisa que eu não sabia que existe eu percebi a palavra bananada é como gaibada talvez né só feita de banana porque gaibada eu já conheço a bananada não e eu estou muito curiosa vou quebrar as regras para pegar sem ver porque eu não quero esperar eu quero saber o que que é bananada é uma banana uh 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 tem cheiro de alguma coisa bem doce vamos guardar um pidecinho é uma concentração de banana dois ingredientes banana e açúcar só isso ia ser legal mais uma vez vamos provar mais gente isso eu nunca comi na vida na rússia não sei se a galera conhece na toda a europa em geral a gente só come banana assim banana e banana isso é muito interessante tem que comer com alguma coisa talvez tem vontade de cortar um pedaço fininho e colocar num pauzinho e comer com pão mais algumas balas bala pingo de leite quanta coisa interessante também macio igual aquela bala no coco ah agora eu entendi que esse pingo de leite igual aqui que é pingo de leite cremoso ah agora eu entendi agora vou descobrir o que que é como eu já tava tão curiosa porque qual a diferença de pingo de leite com doce de leite ei tu não consegui abrir direito vai ah não tá fácil pra ninguém complicou grudou grudou nos dentes amargo ó tinha impressão esperança de doce de leite ah mas no final é doce ah bom então assim sim parece um doce de leite queimado e um pouco de chiclete mas ele é amarguinho tipo tem coco e tem coco queimado é tipo isso mais diferente tô ficando louca alguma coisa super doce outra coisa é amarga mas também é sobremesa olha o que achei doce de leite vou falar a verdade eu nunca provei ainda doce de leite nessa forma doce de leite que eu conheço é tipo isso né em lata mas depois se eu viajei e especialmente nas paradas de ônibus sempre tenho um doce de leite nessa forma que eu sempre queria provar muito muito macio muito doce de leite muito doce de leite humm ué é humm é tipo pra não levar no trabalho uma lata inteira pra comer mas pra acho que levar assim coisa boa também tem uma caixa misteriosa de madeira descegada não uuuu o que que é? ah como isso abrir? não falando sério falando sério e como abrir isso? deveria sair como instruções não é? humm humm socorro me ajuda por favor não eu pensei que ia dar pra rado 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 tipo pra sair do lado mas ela não sai e aqui tem tudo fechado e o que que eu faço? a dormir por isso eu não esperava oh tá saindo oh tirei um foi perto do meu dedo hahaha opa e agora ainda bem que eu tenho experiência nisso né não ainda não nossa por que eles protegem isso tanto? socorro no dia seguinte e agora ah sério embalagem lindo mas contra criança é bem difícil pra abrir e agora o ma aqui tudo é cheio de madeira he he finalmente vamos descobrir o que que é pissegadas hummm valeu a pena sofrer como essa caixona é doce é uma cebúcha que boa coisa se você nunca provaram tenta abrir a caixa e prova esses dois raros brasileiros eu amo simplesmente e o cheiro de pêssego É muito legal, muito forte Essa é boa, eu acho que eu gastei ainda mais do que bananada Mesmo bananada foi ótima E última coisa Que eu posso ver aqui no fundo da caixonte Na minha caixão, caixoxinha Paçoquinha Gente, do céu Parece paçoca, paçoca de verdade Nossa, faz tempo nunca me paçoca Todo mundo pode ficar comendo, viajar à vontade Quem está assistindo esse vídeo fora do Brasil Eu sei que sempre a galera sente saudade de paçoca Os gringos que não foram para o Brasil, né? É perfeita, perfeita Uma paçoca perfeita Pensa numa paçoca perfeita Ela tá no mal Agora me fala duas coisas Como não engordar no Brasil? E segunda Se você já deixou o like para esse vídeo Se você sabe como não engordar Fala nos comentários Porque especialmente doces São bem atraentes Então é difícil você assegurar Especialmente com vocês Que são tão generosos e carinhosos Sempre me mandam as coisas Se você também tem alguma coisa muito interessante Legal no seu estado Você quer que eu vá fazer vídeo provando Usa minha caixa postal Aproveita Manda as coisas Eu estou muito feliz Para descobrir novas coisas no Brasil Que eu ainda não conheço Muito obrigada por assistir até o final Mas não para nisso Vamos continuar falando Num dos próximos vídeos Olha, aqui tem esses dois Que estão na espera de você E até o próximo Beijo no coração, brasileiros Muito obrigada por todo o carinho Tchau, tchau!